Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. E antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria estamos aqui, nesse segundo dia já dessa semana, onde a gente está vivenciando já o tempo do advento. Esse tempo tão forte e bonito da nossa igreja, que nos faz recordar um pouquinho a vinda do Senhor. E nos faz ver, nós como povo, devemos nos preparar para que Jesus também possa nascer em nosso coração nesse Natal. O tempo corre rápido, não é mesmo? Já estamos no final do ano. E é por isso que Deus vai colocando em nossos corações palavras que possam nos ajudar a nos preparar. A preparar nosso coração, nossa mente, nossa casa, nossa família, para acolher esse Deus que vem ao nosso coração. E hoje, muito sabiamente, nós temos uma leitura muito linda, que é do profeta Isaías. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. Nós vamos ler e escutar Isaías 11, 1 a 10. E esse trecho lindo nos diz assim. Naquele dia nascerá uma haste no tronco de Gessé. A partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e discernimento. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra a ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências. Nem vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas trará justiça para os humildes. E uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra. E destruirá o mal com o sopro dos lábios. Singirá a cintura com a correia da justiça. E as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos. E o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezeiro e o leão comerão juntos. E até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso passarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá por a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão plena do saber do Senhor, quantas águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Gessé se erguerá como sinal entre os povos. Onde buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura parece uma utopia. Só que utopia é um sonho que não se realiza tão facilmente. Agora, para nós essa palavra é concreta. Estamos num período onde nos preparamos para a chegada do Senhor, o advento. Ele começa dizendo que no tronco de Gessé vai brotar. Haverá uma raiz que brotará, qual uma flor que germinará. E aqui nós temos já quase a base de todos os dons do Espírito Santo. Diz que ele será coberto do Espírito de sabedoria, discernimento, de conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Esse é Jesus. Jesus que vem, nasce e é cheio do Espírito Santo. Repleto do Espírito de Deus. Jesus vai nos mostrando qual é também o nosso caminho. Porque ele vai dizendo depois que ele não vai decidir somente por aparências. Não são as aparências que vão ser levadas em contas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sim, como ele diz aqui, a justiça, a humildade. Ele vai se singir de justiça. Ele vai se singir de humildade. Ele vai procurar os homens pacíficos. Então esse é um convite para nós nesse tempo do advento. Se nós vivermos conforme o que o Senhor deseja de nós, também nós seremos cheios do Espírito Santo. E nós vamos poder se usufruir dessa beleza que foi falando depois. Que o leão poderá estar junto com o lobo. Toda a humanidade, toda a beleza da natureza, toda a natureza em si, todo ser humano estará em paz. É isso o nosso grande desejo. É isso que nos promete Deus no paraíso. Ninguém fará mal a ninguém. Ninguém será contra ninguém. Porque ali brilhará a justiça. Porque ali a flor de Gessé, que é Jesus, reinará sobre todos. Nesse advento, cada um de nós é convidado a fazer isso, meu irmão e minha irmã. Procurar viver a justiça, cuidar dos humildes, dos pobres, dos pequenos. Cuidar daqueles que não têm a capacidade de se proteger, que são mais vulneráveis. Para que também nós possamos usufruir desta paz e desta beleza que o Senhor nos promete através dessa leitura. E assim como Ele vai estar cheio do Espírito Santo, também nós seremos cheios do Espírito Santo se tivermos os mesmos desejos e os mesmos sentimentos do Jesus Cristo. Por isso, nesse advento, procure viver esta paz. Desejar este céu, onde todos vão viver juntos e ninguém temerá. Porque ninguém fará mal contra alguém, nem a natureza e nem o ser humano. Viveremos todos em paz junto com o Senhor Jesus Cristo. Só que essa paz pode começar a ser construída aqui e agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai.